Olha eu espero que tenha pelo menos um Pensa, meu, nossa, meu Jesus Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Tether, estamos na West Zone Sempre um tal muito top, olha lá uma foto, umas boquinhas também Olha o diabado do Simon É o seguinte, tem um gatinho ali, vou chamar ele daqui a pouco Ele tem um outro TSI, envelopado pela Altaque Ele colocou o piggyback da Torque One E a gente quer ver quanto que o carro vem do dinamômetro mesmo E a gente veio aqui na West Zone Conseguimos por R$80,00 para ser rigor Para poder fazer as passagens R$80,00 não é nada, agora vamos chamar ele para o ator palco R$80,00 não é nada, agora vamos chamar ele daqui a pouco Bom, vocês já viram, saiu semana passada, semana retrasada, não sei se não vai assistir esse vídeo Saiu dois vídeos desse cara Um que me desafiou no racha Tentei né E outro quando você colocou o piggyback da Torque One Exatamente Agora conte com o Payek O que você espera do carro no Alco? Bom, no Alco original ele tem 128 cavalos de motor De roda ele deve ter em torno de um 100, mais ou menos Olha, eu espero que venha pelo menos um 130 aí de roda De roda, acho que dá para vir Estágio dois né, que dá para vir por volta disso O que você tem no carro? Eu tenho o downpipe, catback né, todo o escapamento Tenho o piggyback da Torque One para estágio dois E eu tenho também parte de filtro de ar Então eu tenho um filtro Cara, eu vou fazer uma conta básica Porque é um carro 1.0, então o ganho não é normal Não é, exato O downpipe vai te dar uns 10 cavalos Então 138 O filtro, 2 Não, o filtro é nada Mais um mapa do Alco One Eu acho, eu choco 145 de motor É, eu estou pensando em 145 com a 150 de motor Bom, a gente já tem que comer, certo? Certo Eu acho que vem 145, você acha que ele 145 é baixo ou assim? Para cima Se vier para cima eu pago seu almoço Fechou Se vier para baixo você paga meu almoço Está fechado Olha lá Aquele é o Pai GT Performance Especial em meio MW Todos os caras que eu conheço para MW eu mexo com ele O cara é bom Olha a precisão Machado Opa Bora jogar o polinho lá para ver agora Agora Olha a fila só para ver o polo Bora lá A gente vai passar o carro dele Vai ligado o cachorrinho quando é criança Aí você chega na casa O cachorrinho todo feliz para eu comentar Aí acaba de um segurando e mija Olha o carro dele Estou tão feliz que vai passar a filha na mão que fez xixi Ah, não 145 com pouca tosse 145 com pouca tosse Com mais um movimento de brilho Foi? Foi Olha lá Se você quiser galera Se você quiser O seu ping bang O seu gaspedra O seu remap Tudo Eu tenho um desconto top na Torque One Tem o link na descrição Pode chamar a gente no Instagram Se você está assistindo pelo Instagram É só mandar mensagem Que a gente troca uma ideia E eu passo o contato para vocês Fechou? Voltão Quanto você acha que vem? 3 de 2 Com um ping bang Então vai de filtro E ping bang Só 1.0 Tudo Então é um 180 Não Caralho É um 128 128 original Tá com 160 160? Para velho Eu acho que tem que entender Eu acho que Editor Fique gravado aí Acho que quem vai pagar o almoço aqui É um 12 Abertura O que vai pagar o meu almoço? Aí tem que ver... Você! Era 145 e eu 144 Tá gravado? Tá gravado Esse que eu morreu Só que assim... Ô Sário, você sabe que o almoço é 3? É eu, editor e eu já venho Esse aí não tá gravado não E eu nem tomei café, hein? Aí é o time dub, né? Aí fudeu Aí fudeu Na verdade o dub nem conta, né? Porque ele não come nada É Mas eu vou comer nada de graça hoje Nada Tá bom Mesmo sendo pouco de graça, né? De graça Pô, bora lá comer de graça? É, né? Deixa eu pegar a carteira, né? É, pega mesmo, não é? Esquece não Bom, rapaziada, estamos rindo da cara do nosso editor do canal Ele tá mesmo tentando entrar pro vídeo Tá tomando um pau pro vento de simulador Ele tá no simulador Tá no kart aqui da Weston, eles estão no simulador Tem barbearia ali Tá no bar, tem tudo Olha o maluco como é ruim, pô Faz a gente no fogo também Pô, cê tá ligado, cê tá na contramão, né? É mesmo? É Foda Nossa, tá mesmo Pensa Meu, nossa Meu Jesus Cristo Mano, do carro original, pelo que a fábrica diz, 128 Perfeito Veio 100 e... 44 44 Foi na linha que cê perdeu o almoço Perdi o almoço Faz parte, né? Andando Andando, eu sei que o carro tá beng em muitos Porque eu nunca vi tomando benga A não ser que fosse carro que ele tinha notoriamente superior Perfeito Cê pega... É... Focus 2.0 2.0 Cê vê um pau Pra caralha ele fala que não É... Ele bate o pé falando Não, imagina Imagina, nunca É... O cara que tá uma benga Com o Jetta Com o meu Jetta 250 cavalos A primeira deu uma brincadeira legal Cê vê, cê pulou na frente E aí eu consegui buscar Quantos quilos de torque veio original? Original é 20 quilos Veio 20 quilos Agora 24, 25 É bastante, velho É bastante É uma diferença boa Se aumentou aí 25% de torque De torque Então dá pra falar que é um torinho projeto de bengador também Projeto É igual no Jetta É um projeto de bengador Vai... Exato Nossa, se você quiser dar o pipe no seu... O que vai tá bom Bom Mas cê falou de torque Falou de preparação De potência Vimos da Kardessian de Alca Jogando pau pra caralha Não, não Cê filmou, né? Andando na contramão Pelo amor de Deus Tá achando que é o Gustavo É Só falta furar o pneu do kart Nossa Caraca Caraca É uma graça, velho Bom Eu vi que ele é ursinho Parece ursinho, velho Ursinho? Quer namorar comigo? Não Caraca Só paga no almoço É, só vou pagar o almoço Deixa aquele likezinho de tetra Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau